E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! Hoje é o primeiro dia do ano de 2021 e eu vou mostrar pra vocês toda a minha coleção de Pokémon Shiny. O que inclui claramente os mais recentes jogos da série principal da franquia, Pokémon Sword and Shield, o Pokémon Home, onde eu tenho alguma coisinha guardada, e claro, onde eu mais tenho Pokémon brilhante, o Gol, principal jogo de celular da franquia. Então assista até o final, porque eu tenho certeza que na minha grande coleção, um Pokémonzinho Shiny você vai curtir, beleza? Depois de assistir o vídeo completo, me diz aí embaixo qual desses que eu capturei é o seu favorito. Lembrando que a maioria deles eu capturo ao vivo, nas minhas lives lá na Twitch. Então siga o meu canal lá, basta digitar no seu navegador ligengar.live, muito fácil que você encontra. Mas agora chega de papo, né? A gente tá aqui pra ver Pokémon Shiny e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Beleza, fantasmas? Já tô aqui no meu save do Pokémon Sword, que é a versão que eu uso pra fazer o Shiny Hunts. E aqui a gente já começa com o Gigantamax Shiny. Sim, meus amigos, está em ordem cronológica e o primeiro Pokémon Shiny que eu peguei na oitava geração Foi um Gigantamax Sandaconda. Eu tava jogando o game, entrei numa raid, brilhou e eu capturei. Nem sabia do quão raro isso viria a ser. A primeira Shiny Hunt que eu tentei streamar pra vocês foi do Rookie D, só que no meio do caminho o que que brilhou? Claro, um Drill Burr. E aí eu evoluí para o Excadrill. Esse aqui eu encontrei selvagem enquanto eu tava passeando pela Wild Area. Depois, finalmente eu consegui o meu Rookie D, Shiny de ovo, mesmo tendo tentado muito capturá-lo selvagem. Isso aconteceu dentro de um Uber e eu nem consegui gritar direito. Esse aqui eu já evoluí pra Corviknight. Mais um Shiny acidental foi o Shiny Eve. Esse aqui eu tava brindando pra conseguir fazer um Sylveon competitivo pros meus torneios de VGC antes da pandemia, que eram presenciais. E aí, eventualmente, brilhou um Eve. Esse aqui eu não tava esperando, diferente dos demais. Por exemplo, esse aqui é o meu Colossal Shiny e esse foi o primeiro Shiny Selvagem que não foi acidental, como foi o caso do Drill Burr, que eu capturei em Sword and Shield. Quem tem jogado a oitava geração, lembra que no início de 2020 a gente teve um evento de mais de Carp e Shiny. E aí eu capturei vários, capturei cinco. Um deles eu evoluí pro Gerdos, que é o último dessa lista aqui, ó. Carpa, Carpa, Carpa e por fim um Gerdos vermelho. Continuando a minha saga de Shiny Selvagens, mais um que eu consegui foi o Arrokuda, e esse eu já evoluí pra Barst Kilda. Ele demorou bastante, diferente do Rolly Cole, que eu consegui Selvagem bem rapidinho. Esse aqui demorou, mas é um dos meus Shinies favoritos. Antes das duas DLCs, teve o anúncio do Slowpoke de Galar, e logo ele foi liberado em Sword and Shield. E aí, assim que isso aconteceu, eu comecei a fazer Shiny Hunt dele. E eu consegui dois. Eu juntei muito ovo desse Pokémon, depois de ter conseguido o primeiro, eu decidi que eu não ia jogar fora o resto dos ovos. E qual não foi a minha surpresa quando eu consegui um segundo. Esse eu já evoluí para o Slowpoke de Galar, que eu acho que é um dos Shinies mais legais também da oitava geração. O outro eu evoluí pro Slowking de Galar também, mas o Slowking Shiny de Galar não é tão legal assim. Bom, nessa altura aqui eu comecei a fazer mais Shiny Hunt de método Massuda, ou seja, bridando. Então eu consegui um Wimpjimp, consegui também o Ulu, que até hoje eu não evoluí. O Drip, ao contrário do anterior, eu já evoluí para Dragapult. O Galar em Zigzagoon, um dos meus favoritos. Sislepid, que eu evoluí depois para Centiscourt, foi um pedido dos inscritos lá do canal na Twitch. Inclusive, essa sequência aqui foi toda sugerida pelos fantasmas na Twitch. Temos aqui Vika Volt Shine, temos o Roggenrola, temos o Fracture, temos também Toxapex. E aqui, um dos meus favoritos, o Salandite Shiny. Infelizmente, esse Salandite veio macho. A chance de conseguir uma fêmea era bem baixa e isso não aconteceu, por isso esse Pokémon aqui jamais irá evoluir. Inclusive, se você quer sugerir um Shiny para eu caçar, você pode deixar aí nos comentários ou virar sub lá na Twitch. Se você tem Amazon Prime, é de graça, beleza? Esse Dialycent aqui foi um dos Shines mais bizarros que eu consegui. Eu estava jogando Monocolor com o meu irmão, enquanto ele estava um pouco atrasado na gameplay, eu decidi ficar farmando. E eu farmei justamente enfrentando o Dialycent Selvagens. Pouco antes desse aqui brilhar, eu falei, ó, se você demorar muito, vai brilhar. E não é o que aconteceu? Veio o Shiny e eu capturei. Voltando para os ovos, temos o Craymon Shiny, que foi bem demorado. E também o Galarian Ponyta, que eu já evolui para o Galarian Rapidash. Esse aqui foi uma das maiores sensações dos Shines que eu capturei em live. Gossiflor, 4.449 encontros com o Gossiflor Selvagem. Até esse aqui vi e eu tenho certeza que eu jamais vou evoluir esse Pokémon. Mais um Shiny que eu sou apaixonado é esse aqui, ó, do Orbeetle. Ele é muito lindo, né? Só que o próximo Shiny dessa lista, eu consegui pescando e por muito pouco eu não perdi. Eu não vi o brilho, a diferença não é tão grande assim. Mas felizmente o chat com as pessoas que estavam na live me alertaram e eu consegui capturá-lo. Para fechar a primeira box de Shiny Sword and Shield, temos a Sinistir. Foi de ovo também, não foi selvagem, então não é a Sinistir com o selo de original. Continuando com mais alguns Pokémon usando o método Massuda, Galarian Corsula, que virou Cursula. Temos também aqui o meu querido Chandler, um dos Shines mais legais. Numa sequência aqui de fantasmas, temos o Decidueye. Esse aqui é o Shiny mais rápido que eu peguei até hoje. O Rowlet foram 18 ovos só no dia do meu aniversário, coincidentemente. E aqui fechando esse quarteto de fantasmas, temos o Horned Shine. Ainda usando o método Massuda, temos mais dois nessa sequência. Temos o Spritz e depois o Phalanx, beleza? E aí eu voltei a tentar o Shiny Selvagem. Esse Bronzor aqui eu peguei lá na Wild Area também, enquanto eu caçava o próximo Shiny. O Noiver. Demorou demais para eu conseguir um Noiver de Selvagem Shiny. E no meio do caminho acabou que eu esbarrei num Bronzor que veio a ser um Shiny. Interessante, né? Mas um Shiny que veio muito rápido em ovo foi o Heracross. Esse aqui foi o meu primeiro Shiny da DLC All of Armor. Foram 20 ovos só. E aí depois a gente teve quase que um recorde. O Rock Roof com mais de 2 mil ovos até ver o brilhante. Bom, o Zeraora Shine foi de evento, mas como foi de um evento 8ª geração eu coloco ele aqui. E temos também um dos queridinhos dos meus seguidores, que é o Zora Shine. Nessa cor aí de chocolate meio amargo com tons de pistache azul. Eu acho que pistache nem azul é, eu acho que é verde, mas tudo bem. O primeiro Shiny Selvagem que eu peguei em All of Armor foi o Sand Gass, um dos meus favoritos também. E aí entramos numa sequência de Shiny Selvagens. Tivemos também o Sandile e depois a Staryl. Todos eles foram na primeira DLC de Sword and Shoot. Pra pegar o meu Pica-Clone favorito Shiny, aí eu voltei pro método Massuda. Esse aqui é o Emolga Shiny. E aí eu retornei pra All of Armor pra pegar o Ditto Shiny, um dos Shines mais raros da franquia. Porque não tem como brilhar o Ditto. Voltando mais uma vez pro método Massuda, temos primeiro o Clout of Shiny, que tem uma cor muito interessante. Afinal faz ele lembrar ainda mais um camarão. E temos também o meu Porygon Shiny, que eu peguei pouco antes do anúncio do dia da comunidade do Porygon no Pokémon GO. E daqui a pouco vocês vão ver que eu peguei muito desse Pokémon brilhante no jogo de celular. Bom, agora a gente entra numa sequência de Pokémon Shiny de evento. O Pikachu foi de raid na Wild Area. Depois a gente tem o Celebi, que foi distribuição. E também tivemos o Among Us, mais um Pokémon Shiny que foi distribuído. Lembra que eu disse que o Galaryslow porque eu peguei dois Shines na mesma leva? Então, a segunda vez que isso aconteceu foi justamente com o Larvesta, mais um queridinho da comunidade. Por isso, eu tenho família completa. Tanto o Larvesta Shiny quanto a sua evolução, o Volcarona Shiny. Nessa última linha aqui de Shines da segunda box de Sword and Shield, tem um dos Shines que eu mais gosto também. O Mienfo, com certeza, é um deles. Temos ainda o Weppelin, que é um Pokémon da oitava geração. Mewtank, que tem uma cor bem diferentona, então acabo gostando bastante. Clobupas, um dos meus Pokémon favoritos de Galar. E aqui temos mais um Eevee. Esse Eevee aqui, eu peguei Shiny enquanto eu estava caçando o próximo Pokémon Shiny. Que é justamente o Galarion Meow, outro Shiny sensacional. E pela segunda vez eu acabei esbarrando sem querer num Pokémon que eu não estava procurando. E calhou de ser Shiny. Mais uma Galarion Form brilhante que eu tenho na oitava geração é o do Yamas. Eu confesso que esse aqui não é o Shiny dos mais legais, não. Temos também a Gofita, que quase não muda de cor, com exceção desses olhos mais roxos. E aqui o único inicial de Galar que eu tenho Shiny. Justamente o Drizile. Eu deixei ele nessa segunda forma porque é o meu inicial favorito de Galar. Antes da gente entrar na DLC Crown Tundra, temos ainda mais um Pokémon Shiny de ovo. Usando o método Massuda, é o Ice, um dos Pokémon mais memeáveis de Galar. E aí, entrando em Crown Tundra, temos uma enormidade de Pokémon Shiny que eu peguei na Dynamax Adventure. Enquanto eu caçava a minha Ultra Beast favorita brilhante, que é a Kartana. Então temos aqui Teevil. Temos também Laurentiis. Charmeleon, também de Dynamax Adventure. A outra de Alicente Shiny. Vocês lembram que o primeiro de Alicente que eu peguei, o Macho, foi jogando Monocolor com o meu irmão. Aqui temos Cluffable Shiny, Bellossom Shiny, mais um Shiny que eu gosto bastante, que é o Absol Shiny, mas eu já tinha ele no Pokémon GO. Nidoking Shiny, outro Shiny sensacional. Uma sequência de Pokémon brilhantes que provavelmente eu nunca teria pensado em caçar, que é o Galarian Stunfisk e também o Relicamp, apesar desse segundo ser bem interessante. Até que finalmente eu consegui a minha poderosíssima Kartana Shiny, com certeza o Shiny mais raro e difícil que eu consegui nesse meu primeiro ano de Shiny Hunter ao vivo, junto com vocês nas lives na Twitch. Depois que a Kartana finalmente brilhou, eu consegui voltar pro método Massuda e peguei ainda Raulucha Shiny, Karbin Shiny e Tyrant Shiny nesse finzinho de ano. Eu tô devendo agora o Toxil Shiny. A gente não conseguiu encontrar nos ovos um Toxil Shiny antes das festas de final de ano. E vocês tão pensando que acabou, só que não acabou não, porque aqui no Pokémon Sword eu ainda tenho outros Shinies que vieram de outros jogos. É o caso, por exemplo, desse Shiny Charizard que eu peguei no Let's Go e trouxe pra oitava geração. É o caso também de todos esses primeiros Pokémon que vocês tão vendo aí, ó. Nine Tails Shiny também capturado no Let's Go. Beauty Shiny, que foi um dos mais demorados, tive que ficar fazendo soft reset lá no Let's Go, mas consegui, trouxe ele pra Sword and Shield. Temos também um Raidon Shiny, um Machoke Shiny e aqui Caterpie Shiny, beleza? Claro que a minha linha evolutiva favorita não podia ficar de fora desse vídeo. Temos Ghastly e Haunter Shiny, ambos capturados do Let's Go. Ainda temos Doug Trio, Mr. Mime Shiny, mais um que eu capturei no dia do meu aniversário. E por fim, Alakazam, outro que eu sou apaixonado. Nessa linha aqui de baixo, temos alguns presentes que eu ganhei. Esse aqui é um Odd Shiny que veio do Pokémon Gold e um amigo meu. Esse aqui é um Gengar Shiny que eu recebi do Camalhão. E por fim, temos um Frostmoth Shiny que eu recebi do Tio Sun. E nessa última linha aqui, temos Shines que vieram do Pokémon Go da minha conta. É o caso desse Meltan aqui. Temos também um Lapras, um Suicune, exatamente. No Pokémon Go é muito mais fácil de conseguir lendário, então eu passei um Suicune pra cá que tava sobrando lá. E ainda temos Ninjask e Shedinja Shiny. Eu sei que esse Shedinja nem parece que é Shiny direito, mas como eu peguei um Ninkada no Pokémon Go e se eu evoluísse ele no jogo de celular, eu só ia conseguir o Ninjask e Shiny, eu esperei e quando finalmente eu pude passá-lo pro Sword and Shield, evoluí ele e consegui dois Shines de uma vez só. Mas enfim, fantasma, esses são os Pokémon Shiny que eu tenho no meu save do Pokémon Sword. E agora eu vou abrir o meu Pokémon Home pra ver se tem algum brilhante interessante que vale a pena mostrar pra vocês. Ok, eu já apliquei aqui o filtro pra que eles me dessem só os Pokémon Shiny que eu tenho nas minhas boxes do Pokémon Home. E o primeiro que apareceu é justamente um Pidioto, dá pra ver ali do lado das estrelinhas que indicam que ele é um Shiny, o logo do Pokémon Let's Go Pikachu Eve, que foi justamente o jogo original no qual eu capturei esse Pokémon e depois eu passei pro Home, beleza? Mas vamos continuar a nossa jornada porque temos agora um Lickitung que veio dos mesmos jogos, depois temos um Haikou, esse é o original do Pokémon Go e eu preciso passar ele logo pro Sword and Shield, depois temos um Spearow também do Let's Go Pikachu Eve, temos um Graveler, mais um do Let's Go, Psyduck, esse veio do Pokémon Go e eu pego muito esse Pokémon lá, Onix, outro que não é muito difícil de encontrar brilhante no Pokémon Go, e aqui temos mais um do Let's Go Widow e por fim outro, o Golbat, também original do Let's Go. Esses são os Pokémon que por enquanto estão guardados na minha conta do Home, beleza? Esse Minior aqui é um caso interessante porque ele eu consegui no Home, só que geralmente aquele Pokémon Shine que nos dão no Home não são legítimos, eu guardei ele porque ele é o meu Pokémon favorito Shine de Alola, só que por enquanto eu não tenho como caçar um Pokémon Shine de Alola que não esteja em Sword and Shield, por isso eu guardei ele, só que agora junto com vocês eu vou excluir esse Pokémon, porque eu não quero na minha coleção Pokémon que não sejam legítimos. Pronto, Fantasma, estou aqui para dar release junto com vocês nesse Minior Shine que não é legítimo, por isso eu não quero ele na minha coleção, beleza? Tchau, tchau, Minior! Beleza, Fantasma, já estou agora aqui com o meu Pokémon Go aberto que eu disse no início do vídeo que é onde eu mais tenho Pokémon Shine, já estou botando aqui o filtro de brilhante para a gente ver um por um. Eu não vou comentar um por um porque tem muito Shine, como dá para ver aí, 643, o que totaliza tranquilamente mais de 700 Pokémon Shine que eu tenho na minha coleção, e vamos começar aqui com o Bulbasaur e Venossaur, eu tenho todos os iniciais de canto Shine, só que eu não tenho famílias completas, porque eu não joguei o dia da comunidade do Bulbasaur, então falta um para eu fechar a família, beleza? Charmander é o que mais tem, claro, porque foram dois dias da comunidade desse Pokémon, não tem Charmeeram na minha conta do Pokémon Go, mas eu peguei um na Dynamax Adventure, então está com família completa. Eu tenho também Squirtle, War Turtle e Blastoise Shine, tenho coisas legais aqui como esse Squirtle do dia da comunidade com o chapeuzinho de Pikachu, e temos também War Turtle e Blastoise, além do Squirtle com óculos escuro, apesar de que só o Squirtle do Ash que usava esse objeto no anime, beleza? Bom, Caterpie e Widow também estão com famílias completas, eu tenho um PJ, só um, não tenho família completa, assim como eu tenho o Hatcate, mas não tenho a pré-evolução. Eccans eu tenho duas, uma assombrosa e uma normal, e ainda tenho o Arbok, então aqui tem família completa. Pikachu tem para dar e vender, já tinha mostrado um para vocês, aqui temos um com o chapeuzinho do Rei Quaza, e o outro que é um dos que mais a galera gosta, eu não curto tanto para ser sincero, que é com roupinha do Mimikill, porque essa roupinha do Mimikill esconde boa parte do corpo do Pokémon, então quase não dá para ver os detalhes desse Pokémon Shine. O Alolan Haishu eu tenho também, assim como as formas de Alola, de San Chiru e Sun Slash. De canto eu tenho por enquanto só o Sun Slash. Bom, para fechar a família dos Nidorãs, só falta uma Nidorã fêmea, que aí eu vou evoluir para a Nidoqueen. O do Nidorã macho está completa. Temos Cluffable, Nine Tails tanto de canto quanto de Alola, temos Jigglypuff, Orish eu tenho família completa, tanto em canto, como vocês estão vendo aí, quanto o Belossum de Jotô, que eu já mostrei que eu peguei um na Dynamax Adventure. Então, continuando aqui com Venonete, Alolan Dugtrio, temos o Meow de canto e vários de Alola, assim como a sua evolução de Alola, o Persen, Psyduck e Golda, que eu também tenho Shine para dar e vender. Mank família completa, Growlithe para dar e vender, Poliref até agora é o único Shine 100% que eu tenho no Pokémon GO, ele veio em Quest, então é um Pokémon que eu tenho um grande apego, justamente por isso não é fácil conseguir um Shine legítimo 100% no Pokémon GO, a menos que você usa Fly, e aí eu tenho certeza que é muito mais fácil para você, beleza? A Abra teve Dia da Comunidade, então posso só passar aqui, Machoke e Machamp, falta o Machop, mas já tem agendado Dia da Comunidade para esse mês de janeiro, então essa família será completa com certeza. Temos Geodudes e Golems, o Geodude eu tenho dois de Alola, um deles evolui para Golem, o de canto eu só tenho um, e aí eu já deixei na forma final que é o Golem, beleza? Rappdash, Slowbro, Dilgon, Grimer, Muk, o Monkey eu tenho tanto de Alola quanto de canto, agora o Grimer eu só tenho sobrando o de Alola, falta um para fechar a família de canto. Família completa eu tenho o de Sheldr e sua evolução, Gastly teve recentemente Dia da Comunidade, então tem aí para dar e vender, temos Onix, Hypno, temos o meu Caramelo, que é o Crab Shine, temos Alolan Zeggutor para dar e vender, inclusive um Alolan Zeggutor eu já troquei, então eu capturei quatro desse bicho no Pokémon GO, temos Killbone Maruaki, vários Alolan Maruaki teve dia recentemente de raid, que foi fácil de conseguir Shine dele, temos só um Weezing, Highhorn e Raidon também tem família completa, porque já já eu mostro para vocês o Hyperior, Chance tem aqui, Tangela, Scyther, Electabuzz para dar e vender, Magmar para dar e vender, ambos foram os últimos dias da comunidade inéditos no Pokémon GO no ano de 2020, temos três Pinsir, mais um Pinsir sombroso, com olho vermelho e essa aura obscura ao redor dele, Tauros, um dos Shines mais difíceis que eu consegui, como dá para ver aqui embaixo, Ligengar 2, eu consegui ele só na minha conta secundária, foi um evento de 2019, em que os regionais vinham nos Alves e vinham Shine, foi muito difícil, a Nianti ganhou muito dinheiro com esse evento, e eu gastei muito dinheiro também, só consegui um Shine na secundária, Carpe Gellows eu já tinha para dar e vender, no Sword and Shield, no Pokémon GO é a mesma coisa, Lapras também tem bastante, Eeve e suas evoluções, o Porygon que eu tinha dito que fiz método no Sword and Shield, está aqui ó, a milhão por causa do dia da comunidade, temos alguns fósseis como Omastire e Aerodact, o Kabuto é um Shine que eu não consigo de jeito nenhum no Pokémon GO, e ainda temos lendários, os três pássaros lendários de canto, Mewtwo de canto, e um Dragonairzinho Shine, filho único, se eu não me engano eu tenho um Dragonite Shine, que eu peguei também no dia do meu aniversário, no Pokémon Let's Go, deve estar guardado lá, inclusive no final desse vídeo eu vou abrir esse jogo, para ver se tem algum Pokémon Shine perdido por lá. Bom fantasmas, esse vídeo já está ficando gigante, então eu não vou mostrar todos os Shines que eu tenho no Pokémon GO, mas eu vou deixar um link aí na descrição, da minha Live Dex Shine, você pode ir acompanhando em tempo real, a progressão da minha Dex Shine, conforme eu vou capturando, sempre que eu pego um Shine, eu acrescento lá na minha Dex, beleza? Então clica aí, e vê todos os Shines que eu tenho. Na tela estão os últimos que eu consegui no Pokémon GO, tem um Peepalup, que já teve dia da comunidade, então é repetido, mas temos esse Cubishu de evento, com um lacinho de Natal, além de um Glade, temos o Alô Lançando Slash, que eu já mostrei, dois Wuboffit, e esse aqui, foi o Shine mais difícil até hoje, no Pokémon GO, para mim, o Clink, eu precisei fazer, mais de 200 raids, de Clink, beleza? Vou mostrar antes de encerrar, os lendários que eu tenho Shine, eu falei que é mais fácil, de conseguir lendário Shine, no Pokémon GO, e aqui está a prova, Regiroc, Cobalion, Lug, Giratina, Cresselia, Hitra, Rayquaza, Terrakion, Verizon, Registeel, Mewtwo, mais Rayquaza, mais Giratina, Ho-Oh, Lattis, Suicune, Kyogre, Entei, Raikou, Lattis, Groudon, então tenho muito Shine lendário, no Pokémon GO, alguns deles em breve, vou passar para Pokémon Sword and Shield, e jogar umas partidinhas com ele lá, beleza? Mas antes de encerrar, como eu tinha prometido, entrei aqui na minha conta do Let's GO, através do Home, e sim, eu tenho um Dragonite Shine, que eu encontrei Selvagem recentemente, se eu não me engano, também no dia do meu aniversário, lá no cantinho, lá embaixo dá para ver, 11 de maio de 2020, então sim, foi no dia do meu aniversário, assim como esse Vulpix, eu peguei 4 Shines, no dia do meu aniversário de 2020, tomara que esse ano, seja recheado de brilhante também, beleza? Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso, e aí, gostaram da minha coleção de Shine? Mais de 700, e eu espero terminar esse ano, com mais de mil, eu acho que eu consigo, principalmente graças aos dias da comunidade Pokémon GO, não perca esse evento, se você gosta de Shine, beleza? E não esquece também, de deixar o like nesse vídeo, e se inscrever no canal, porque esse ano tem muita novidade, não apenas nesse canal aqui, em breve eu conto para vocês, é isso fantasmas, muito obrigado por tudo, pela força e sempre, e até a próxima!